Chupi, 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 chupi! Juni e Toni! Eu sou o pori, a privada No banheiro vai me achar Sempre que precisar fazer xixi Você pode me usar Nham, 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 glá, glá, glá Xie, 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 xie Não coloque mais nada em mim, não, não, não Esse é o meu aquário Não, 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 não Brinquedos, não, não, não Engasgando para cima e para baixo Engasgando com a água transportando Engasgando para cima e para baixo Brinquedos aqui, não, lá Ai, não Eu sou o body, a privada No banheiro vai me achar Sempre que precisar fazer cocô Você pode me usar Nham, nham, nham Glap, glap Cocô, cocô, cocô Não coloque mais nada em mim, não, não, não Eu vou lavar meus brinquedos Não, 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 não Brinquedos, não, não, não Engasgando para cima e para baixo Engasgando com a água transportando Engasgando para cima e para baixo Brinquedos aqui, não, não Ai, não Ah, ah, não O que eu vou fazer? Só a privada entupir Pum, 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 vamos desentupir Engasgando com a água transportando Pum, 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 vamos desentupir Não se descansar Na privada? Só cocô e xixi Oba! A privada está concentrada Nunca coloque seus brinquedos na privada Tudo bem! Tchupi, 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 tchu Corta! E inscreve-se!